Encontrei uma chinela Agora não está perdida, encontrou a própria vida Eu perdi o coração, ela encontrou a chinela Eu encontrei ela na rua do cabelão Agora não está perdida, encontrou a própria vida Eu perdi o coração Naquela estreita biela, bem no meio da mouraria Uma pequena chinela, transformou a noite em dia Oh, chinela de verniz, de pequenino tacão Do cabos toda inteirinha, dentro do meu coração Ela encontrou a chinela, eu a encontrei a ela Na rua do cabelão Agora não está perdida, encontrou a própria vida Eu perdi o coração, ela encontrou a chinela Eu a encontrei a ela, na rua do cabelão Agora não está perdida, encontrou a própria vida Eu perdi o coração Ela encontrou a chinela, eu a encontrei a ela Na rua do cabelão Agora não está perdida, encontrou a própria vida Eu perdi o coração Já faz um ano Um ano que te não vejo E loucamente desejo Um dia tornar-te a ver Tal como outrora Parezo em meus braços sorrindo Fazendo juras, mentindo Mentindo sem eu saber O que fizeste Longe de mim não me importa O passado é coisa morta Deve-se pois esquecer Se em minha ausência Um outro amor encontraraste E se outras poucas beijaste Não sei nem quero saber Mas se soubesses O quanto e quanto te quero Com que ansiedade te espero E quanta dor já sofri Não fugirias A este amor tão profundo Que me faz descrever do mundo Para querer somente em ti O que fizeste O que fizeste O que fizeste Dizeste, longe de mim não me importa, o passado é coisa morta, deve-se pois esquecer. Se em minha ausência, um outro amor encontrarás-te, se entre as bocas beijaste, não sei nem quero saber. Mas se soubesses o quanto e quanto te quero, com que ansiedade te espere, e quanta dor já sofri, não fugirias a este amor tão profundo, que me faz desquerer do mundo, para é querer, somente em ti. Passei por ti talvez mil vezes Na praia, na rua ou num café Na carioca, em Ipanema Ou talvez fosse em São Paulo nascer Mas foi em Lisboa Que te encontrei Sem saber como me apaixonei Foi no machado, cantando fado, que num trinado me declarei Beijei Beijei-te os olhos Fado menor Beijei-te a boca Fado maior Louco perdido Louco perdido Fado Corri E foi assim que descobri o amor Beijei Beijei-te os olhos Fado Fado menor Fado menor Beijei-te a boca Fado Fado menor Beijei-te a boca Loup perdido Fado Corrido E foi assim que descobri o amor Uma guitarra baixinho E uma viela sombria Derrama o fado velhinho É noite na moraria Habita um barco no tejo Na rua passa um rufia Em cada boca um beijo É noite na moraria Tudo é fado Tudo é vida Tudo é amor sem guarida Dor, sentimento, alegria Tudo é fado Tudo é sorte Retalhos de vida e morte É noite na moraria Cai o luar na viela Perdida a saudade ao vento No céu queima-se uma estrela Na rua é lá um lamento Lamento de amor que é fado Tanto ao pensar nostalgia O tempo passa apressado É noite na moraria Tudo é fado Tudo é vida Tudo é amor sem guarida Dor, sentimento, alegria Tudo é fado Tudo é fado Tudo é sorte Retalhos de vida e morte Retalhos de vida e morte A noite na moraria A noite na moraria A noite na moraria Rua sem luz Negra e sol por onde vaguei De menino De menino És o refúgio Almas vencidas Pelo destino Rua sem luz E sem cor Pedras de cal E do amor Real e lua Rua sem luz Rua sem luz Rua sem valor Foi nessa rua Onde encontrei todo o meu mundo Eu volto em sombra Onde o amor é mais profundo Rua sem luz Rua sem luz Rua sem luz Rua sem luz Fracassei Fracassei Por entre a riqueza E o esplendor Depois voltei Para o teu seio Para o meu amor Poucas estrelas São aquelas Que o olhar Consegue Alcançar Na rua escura Sombra e impura Perce do meu lar Rua sem luz Rua sem luz E por entre a riqueza E o esplendor Depois voltei Depois voltei Para o teu seio Para o meu amor Poucas estrelas Poucas estrelas São aquelas Que o meu olhar Consegue Alcançar Na rua escura Sombra e impura Perce do meu lar Obre que meus olhos Estão a esquecerem-se dos teus Num adeus sem fim Num eterno adeus Mas não te convenças Que o amor Só nos faz bem Porque tu nem pensas Que mal vais Mostrar de alguém Por ti andei a cantar À luz do ar Embriagador Por ti amei e sofri E tudo por ti Meu amor Por ti andei a cantar À luz do ar Embriagador Por ti amei e sofri E tudo por ti Meu amor Obre que meus lábios A esquecerem-se dos teus Num adeus sem fim Num eterno adeus Mas não te convenças Que o amor Só nos faz bem Porque tu nem pensas Que mal faz Mostrar de alguém Por ti andei a cantar À luz do ar Embriagador Por ti amei e sofri E tudo por ti Meu amor Por ti andei a cantar Por ti andei a cantar À luz do ar Embriagador Por ti amei e sofri E tudo por ti Meu amor Por ti andei a cantar À luz do ar Embriagador Por ti amei e sofri Por ti amei e sofri E tudo por ti Meu amor Por ti andei a cantar À luz do ar Embriagador Por ti andei a cantar Por ti amei e sofri Estarei com certeza Está logo Às dez Como lhe pedi Esperarei por si Você não faltará Virá 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 E depois Talvez Pela primeira vez Você me beijará Como Às dez Espero por si Quando a luz do luar Nos espreitar De rua em rua Às dez De você Eu e a lua Você O amor E eu Como? Se eu vou faltar? Nossa, já é tontinha Como é que eu posso faltar Se você me prometeu O primeiro beijo Vesta noite? Não Se eu estou a brincar, não Você sabe que eu não brinco Já mais que uma coisa séria Que é o nosso amor Às dez Você Eu e a lua Você O amor E eu Até logo, querida Um beijo para você E pense a mim até logo, tá? Tchau Alfa, madalhinha Alfa, madalhinha De arcos a brilhar Alfa, madalhinha Tão cheia de graça Na marcha que passa Lá vai a cantar Alfa, madalhinha Brilhando Brilhando ao luar Nos arcos eu vejo O azul do sejo O azul do sejo por ti a passar Alfa, madalhinha Tu és tão velhinha Tu és tão velhinha E eu amo-te tanto As tuas dielas Arcos e janelas Arcos e janelas São mundo de encanto Tu tens tal Beleza Nessa singeleza Tão bela e tão boa Alfa, madalhinha Tu és a rainha Da nossa Lisboa São João da Praça Já tem outra cor Pois Santa Luzia Viz-lhe noite e dia falar Palavras de amor Suas escadinhas Que descem pro mar Levam o segredo Desse amor sem medo Que andam pelo ar Que descem pro mar Que descem pro mar Que descem pro mar Alfa, madalhinha Alfa, madalhinha Alfa, madalhinha Alfa, madalhinha Tu és tão velhinha E eu amo-te tanto As tuas dielas As tuas dielas Arcos e janelas São mundo de encanto Tu tens tal Alfa, madalhinha Alfa, madalhinha Veja as águas Docemente O rio O rio parece estar O rio parece estar De ondas Lema Canto por povo Iluminoso Vejo a rebrilhar De noite No céu estrelado A luz do ar O cruzeiro do sul Sobre o corcovado Lema O santo Docemente Pocai Ou O O O Lo Docemente Ipanema canto furboso e luminoso vejo arrebrilhar Da noite no céu estrelado, a luz do mar, o cruzeiro do sul sobre um corpo vado A raia da espalha nas sombras da noite passava o cigano no seu alazão O vento brandia seu nórdico açoite e as folhas rangiam caídas no chão E já embrunhado no alto alentejo, nas sombras da noite tingidas de breu Nem mais uma praga, nem mais um desejo, aos ecos distantes o pobre gemeu Não há maior desengano, nem vida que dê mais pena do que a vida de um cigano Atravessar a fronteira para ser atravessado por uma bala certeira E tudo porque o destino só fez ver um pregrino Companheiro do luar, um pobre judeu errante que não tem pátria nem lar E o contrabandista temido e valente voltava de Espanha no seu alazão Um tiro certeiro, um braço dormente e um rastro de sangue marcado no chão E já embrunhado no alto alentejo, nas sombras da noite tingidas de breu Nem mais uma praga, nem mais um desejo, aos ecos distantes o pobre gemeu Não há maior desengano, nem vida que dê mais pena do que a vida de um cigano Atravessar a fronteira para ser atravessado por uma bala certeira E tudo porque o destino só fez ver um pregrino Companheiro do luar, um pobre judeu errante que não tem pátria Nem lá E tudo porque o destino só fez ver um pregrino Desde num peregrino, companheiro do luar, um pobre judeu errante que não tem pátria nem lar Cor verde dos olhos dela Não pode haver outra cor Tão luminosa e tão bela Cor verde dos olhos dela Do olhar do meu amor Por entre as saias de folhos do rosário dessas pestanas Lembram meninas profanas As meninas dos teus olhos Meninas de flor das ondas Vestidas de negro velho Porque se escondem assim O meu amor não escondas O meu amor não escondas Essas meninas de mim As meninas dos teus olhos dela Que me conheço Que me conheço A CIDADE NO BRASIL Não pode haver outra cor Tão luminosa e tão bela Cor verde dos olhos dela Do olhar do meu amor Não há mais santo sossego Quieta são ao paz maior Que nas margens do Mondego Do Mondego sonhador Toda a casta poesia Dessas margens tão quietas Em poemas de harmonia A vibrar de melodia Foi cantada por poetas Coimbra Coimbra Quando nas margens do rio O navoeiro leve e frio A subir toda te cobra Coimbra Coimbra O navoeiro O navoeiro leve e frio É subir toda te cobra Coimbra 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 Coimbra